Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de música com o Festival de Coros e também artes visuais. E começamos com o teatro. Estreia nesta sexta no Museu do Trabalho a nova peça do diretor Zé Adão Barbosa e do ator João Carlos Castanha. Em Até o Fim, o novo trabalho do diretor de teatro Zé Adão Barbosa, um artista enfrenta uma grave doença de forma determinada, contando suas vivências, paixões e saudades a uma contida enfermeira. No elenco estão João Carlos Castanha e Rose Canal. Completando 35 anos de carreira e com um filme prestes a estrear sobre sua trajetória, Castanha também escreveu o texto que encena. A primeira vez que eu imaginei escrever um texto, a única coisa que eu tinha em mente era convidar o Zé Adão para dirigir. Eu já trabalhei várias vezes com ele e fazia anos que eu não trabalhava com ele e sentia falta disso. Ele é um ótimo, para mim não tem diretor igual. E daí como eu sentia falta de trabalho, era um espetáculo com pouca gente no elenco. Daí pensamos e disse, quem vamos convidar? Essa moça aqui, Rose Canal, que é uma pessoa maravilhosa, uma grande atriz. E a gente tem uma cumplicidade em cena maravilhosa. Tem muita mulher que paga. Aliás, tem muita atriz famosa que além de pagar, acaba casando com o garotinho do programa. Com essa enfermeira, ela é meio apudica. Quando ela sabe que ela ficou sabendo que tem esse paciente para cuidar, foi um choque. Porque ele é as avessas do que ela já foi e o que ela imagina ser na vida. Ele entra em confronto com tudo o que ela pensa, mas ele ao mesmo tempo puxa ela para a realidade do que ela pode ser e tira ela daquela zona de conforto que ela estava acostumada. Abre essa boca. Abre essa boca. Bem que me avisaram que tu não gosta de tomar remédio. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Muito especial. Até o grande final. Eu passei uma vergonha. Pediu estrogonofe. Ele fez um revirado, misturando tudo. Arroz, estrogonofe, batata, palha, coco, agressorando, piscando dentro do prato. Amanhã a artista plástica Natália Garcia, que participa do programa Artista Convidado do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê Camargo, realiza uma conversa aberta com o público. O evento começa às 11 horas da manhã na própria Fundação e nós recebemos agora a Natália para conversar sobre esse processo de produção de gravura, de que maneira a tua trajetória e as tuas pesquisas se cruzaram nesse momento lá do ateliê, na própria prensa do Iberê Camargo. Tudo bem? Tudo bom. Foi uma grande surpresa e uma grande alegria receber esse convite para participar do ateliê de gravura, porque eu estou numa fase do meu trabalho que eu estava mais envolvida com instalações. Eu realizo umas instalações grandes com objetos e linha de crochê e eu tenho meu trabalho com desenho também. Então, receber o convite da Fundação foi legal, porque me fez pensar de uma outra forma o desenho. Então, enfim, eu comecei lá na segunda-feira e eu fui aberta, não fui com um projeto fechado para... Pois é, é um momento de imersão, eu acho. É um momento muito tranquilo assim, eu digo para o pessoal que está trabalhando comigo lá, o Eduardo e o Marcelo, que é um luxo assim, né? Para um artista poder estar dentro da fundação, no espaço tão importante da cidade e uma arquitetura tão bonita, num ateliê super... Enfim, um ateliê... Conhecido, né? Conhecido e com todos os equipamentos necessários, né? Natália, você veio recentemente de uma exposição no Pavilhão Internacional da Bienal de Vancouver, no Canadá. E essa sua experiência lá também influenciou esse processo de criação dentro do ateliê de gravura? Certamente, inclusive os projetos que eu desenhei para essa exposição em Vancouver, né? Eu... Dessa instalação, eu acabei... Eu estou desenhando no metal também, né? Para fazer gravuras desses desenhos que são projetos das instalações. Então, é tudo muito conectado, porque embora eu trabalhe com instalação, eu acabo trabalhando bastante com o desenho também no momento de criação desses objetos que vão para o espaço, né? Então... E ali no ateliê é uma chance de poder redesenhar isso e ver os meus desenhos de outra forma, né? Com uma técnica diferente, com cores diferentes e fazer sobreposições de impressões e... Enfim, eu consigo testar e conhecer novos métodos, assim que... Porque eu nunca tinha feito gravura em metal, né? O que você está preparando para esse encontro com o público? Porque é o momento também de dividir experiências, né? Exato, é. Eu... Eu quero mostrar como foi o meu processo, porque eu comecei do zero, né? A gravura em metal eu nunca tinha... Nunca havia tido contato. E... Então, eu comecei testando diferentes técnicas e... E a gente... Nós imprimimos lá e eu quero mostrar como foi esse processo de... E de evolução mesmo, assim. Em uma semana eu vi que eu comecei a ter mais domínio, né? Sobre a técnica e gostaria de compartilhar como foi essa experiência com o público. Lá no ateliê de gravura da Fundação Iberê, você está trabalhando com a gravura em metal, né? Em outras oportunidades você já fez xilogravura e também litogravura, né? Isso. A litogravura eu só fiz uma vez, que foi no consórcio de gravuras do Museu do Trabalho. E foi uma experiência super legal também, que me deu essa oportunidade, esse convite me deu a oportunidade de conhecer a técnica, né? Porque a gravura, de modo geral, requer um ateliê mais equipado, né? Com, enfim, com prensa e com materiais que nem sempre o artista tem no seu ateliê. Então, essas possibilidades como o consórcio de gravuras do Museu do Trabalho, agora o convite da Fundação Iberê, me trazem essa, enfim, essa alegria, assim, de poder conhecer, né? Que é um novo método, né? Legal. Natália, obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Muito obrigada. Lembrando, então, que o encontro com o público da Natália Garcia acontece amanhã na Fundação Iberê Camargo, na Avenida Padre Cacique, número 2000. E foi lançado nesta quinta-feira um edital que financia a produção de dez novos filmes aqui no Rio Grande do Sul, em um total de cinco milhões de reais. Os produtores de audiovisual têm até o dia 18 de setembro para inscrever suas propostas. Serão recebidos projetos de longa-metragem, documentário e longa-metragem de baixo orçamento. Os filmes selecionados receberão entre 250 mil e um milhão de reais. Nós, do Fundo Setorial do Audiovisual, estamos investindo 90 milhões de reais e com esses 90 milhões de reais alavancando os investimentos de mais 90, cerca de 90 milhões de reais dos estados e das capitais. Um edital capaz de apoiar e incentivar os inúmeros projetos que estão aí pensados e que muitas vezes esbarravam no natural problema da ausência de recursos. As produções devem ter 70 minutos de duração e legendas em inglês e espanhol. Para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência auditiva e visual, também será preciso incluir legendagem descritiva e audiodescrição. O prazo para a conclusão dos filmes aprovados é de 18 meses. A exigência é que se pense para onde vai esse filme e que esse filme aconteça em outros lugares. Acho que o mínimo retorno que se faz quando se recebe recursos que se deve ter como responsabilidade social de fazer cinema é que esse filme seja visto por quantas pessoas seja possível. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e volta em seguida falando de música. Até já. O Estação Cultura